o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área de chegando para trazer mais um vídeo de free fire hoje dia 7 de fevereiro tô gravando esse vídeo aqui na madrugadinha aí que atualizou chegou já vamos conferir aqui a nova incubadora da grossa mano vamos ver será que tá fácil será que não tá será que vai ser moleza para pegar será que não vai a gente tem alguns tickets aqui a gente já vai ver aqui ó essa incubadora explosões bits é tente aqui já aqui é a incubadora ver que é a partir do dia sete de fevereiro hoje né obtenha é tanto aqui eu tá falando que ela me tem tanto o projeto com uma pedra no evento recarga na incubadora tá e atrai na troca de tokens ou de gato então desses dois eventos aqui você consegue pegar tanto o projeto como a pedra eu vou entrar aqui diretão já já para me ver olha a animaçãozinha dela que da hora e pouco do de trovão é o nome da skin da grossa bonito até de passagem olha só animação dela ali na tela toda cara legal legal gostei da animaçãozinha dela bem bacana ó tem uma imagem ele formou cara vai ficar bonito na mão hein lá na mão como é que fica é bem futurista né a gente tem e a gente tem aqui vamos ver que 28 tickets com mais cinco aqui a gente tentar aí ver se a gente consegue pegar essa essa bichinha sem contar que eu tenho aqui já para trocar eu tenho aqui eu tenho os projetos aqui eu da outra tá que eu fiquei com dois projetos sobrando eu acho que vai dar que trocar aqui deixa eu ver aqui se dá é trocar precisaria de três não dá precisaria de três velho então vamos ter que ir só com chique mesmo essa aqui é a outra a outra incubadora e essa aqui é atual onde a gente precisa que eu tenho seis pedras né então se eu conseguir três projetos aí que esses que vai dar de pegar a principal que é essa aqui bacana essa que é secundar a vamos a segunda e curtindo de fumaça essa aqui é a terceira e essa aqui é primeirinha a primeira eu pegar a primeira já tá valendo porque tem pouca diferença da primeira né para a última não tem muita tem um saio bem mais bonito bem vamos lá como chega de enrolação e vamos já tentar aqui já vamos mandar logo de cincão logo aqui para ver se a gente consegue mas fica o tico que isso vai vai aliás é só 28 que eu tinha né eu girei os cinco créditos um controle dos 28 de cima e bem eu tô meio olha só só cartão menino do céu que que é isso olha aí vendo emblemas e cartões cara tá daí parece que não tá tão fácil senão mais cinco vamos lá vamos lá vamos ver se bem fácil um projeto projeto um projeto não 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 e não e não não eita garena papelona vamos três de um então aqui para dar aí depois a gente faz os últimos três de cinco para não ficar um vídeo muito grande lá opa passou vamos mais uma é mano essa incubadora pelo visto vai tá difícil porque ela é bonita a galera deve tá tá aí quando né velho aí ó aí pô meu filho aí pô a galera dificulta né pode aquela por exemplo da outra incubadora e ninguém tava tentando mano deixa você bater ali já consegui passeia vamos fazer mais quatro de um a outra você só piscava ali já ganhava ela já ganhava aquela m a Barret né agora essa aqui que tá hypado tá bonita vai ser difícil comenta aí com quantos tickets você conseguiu pegar pegar se conseguiu pegar lá mais um eu tinha 28 né então já tenho para 18 giros e não peguei nenhum projeto ainda ou esse aqui vai ser 18 giro não peguei nenhum projeto mano a difícil é assim porque 18 giro cara é grande hein lá mais dois cinco mais uma de cinco e nada mano nada não vai vir minha primeira eu tenho que ter e depois quando eu terminar aqui a gente vai ver quanto que vale esse vinho vou fazer de uma aqui mano porque tá difícil 28 que a gente vai ver quanto que daria se eu não tivesse que tivesse recarregado para tentar pegar ela mano você ver quanto diamante você iria gastar ó ó ó aqui já dá para para a gente ter uma ideia eu tinha 28 25 tickets 25 teria 270 vezes 5 certo daria 1350 diamante 25 teria esses 25 eu já girei agora agora tem mais três então você teria gastado aí ó né como falei ó é 275 tentativa vezes 51350 diamante você já teria gastado aqui 1350 diamante vamos aqui na recarga 1350 diamante teria aqui ó 9 dólares 9 vez 5 40 não seria r$ 50 praticamente 48 e 90 né mano R$ 50 você não pegaria se eu tivesse recarregado r$ 50 não teria pego ainda os últimos três títulos aqui não teria não veio nenhuma pedra e nenhum projeto mas então essa incubadora a roubada olha que eu tô girando agora perto de meia-noite entendeu falar nenhum não veio mano impressionante essa aqui tá difícil hein cara tem um projeto agora e aí tem r$ 50 para você conseguir um projeto seria quebrado basicamente isso que eu teria gastado então e aí galera compensa ou não compensa vamos pegar aqui já a primeira aqui ó eu posso escolher entre essa e essa só as duas que vai escolher aqui ó a dona doze que essa aqui da dona dos dimas e chapa quente chapa quente tá bonita cor dela né vou pegar chapa quente aqui e só mano aqui não vai ver mais noiteirinho não ó já era já peguei uma tá bom demais então eu aguardei três pedras para a próxima incubadora show de bola vamos ver o que é que vem mais de novidade galera e comenta em quantos tickets você gastou a recarga da incubadora aqui né você recarregando um diamante você ganha já um projeto recarregando 500 diamantes você ganha uma um olho de gato né também aqui também sim e aqui também e mais uma caixinha dessa aqui que você pode tá pegando essas coisas que tem aqui dentro resumindo você pode tá pegando esses tokens aqui ó pegar arena sacaneia desconto no torre do toque né tá com desconto antes era uma tentativa assim que a mãe era 9 diamante agora sim e 5 tentativas era 39 agora tá por 19 só no primeiro giro para variar né mano esse desconto vamos lá porque tá nas últimas 24 horas tá então esse aqui desconto vamos ver o que que tem mais aqui códigos quentes que chegaram chegou no sábado acho que foi foi na sexta não lembro tá que viu um bandeirão de volta né que todo mundo tava falando que ia voltar e realmente voltou aqui o meu bandeirão eita cachorro meu jogo mas é isso galera e o vídeo era esse aí só para mostrar mesmo incubador aí e vocês viram como é que tá tá bem eu achei meio roubadinho tá porque ela eu acho que ela deve estar hypada não acho que muita gente deve estar girando por isso que tá difícil de pegar porque quanto mais gente virar mais difícil fica para você pegar a incubadora se poucas pessoas girarem ali então a taxa de drop dela vai ficar mais fácil para você pegar agora todo evento que tiver muita gente gente hypando ali girando a taxa de drop vai aumentando e vai ficando mais difícil que você pegar o item beleza então é isso moçada vamos ver aqui outra coisa aqui galera aqui ó eu tô quase completando comenta aí moçada você já conseguiu completar tudo aqui ó olha só como eu tô aqui velho e aí ó tá faltando só na aliás é aliás é aqui mesmo ó comenta aí se você já conseguiram olha só gas station tá tudo fechado já fechei tudo aqui também todas as estrelinhas na 3 aqui todas as estrelas no 4 todas as estrelas no 5 todas também não sei só tá faltando uma aqui aí daqui para lá começa a faltar algumas né no sete aqui tá faltando não sete tá completo o oito acho que tá faltando não tá completo o nove tá faltando duas aqui uma aqui uma aqui uma aqui essa tá difícil hein e o 10 todo completo mano aí completando tudo se completando e com tudo você vai coletar esses prêmios aqui a música eu já peguei tá a música daqueles 4 bits o que a gente tava 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 meio bugado não tava conseguindo ver a música né a música para você colocar aqui no lobby galera essa música aí tá você vem aqui ó 11 a gente aumenta aqui a música aqui ó tá vendo aqui essa música que tá aí você vem aqui cadê onde é que tá lembrar onde que é que coloca ela aqui cadê aí E aí E aí e novidades não exemplos a noite que sentia aqui aqui ó e vai tirar o local era por aqui velho som E aí e o lugar que mano que aparece as pessoas que você tem o perfil e não não é 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 God e tem um lugar que você muda a música principal e vai só no no avançado o gráfico coleta controle o ano e abri e é aqui no cofre a música e aqui ó tá essa aqui só que isso aqui tá tá bugado essa aqui música oficial do squad depois vai mudar né aí depois você ganha essa aqui tem os celulares que você tá com a música padrão aqui e aqui tá outra tá então para mudar no cofre galera que você muda a música aqui do no lobby belezinha baixa aqui novo só aqui é isso moçada e aí tá tá como falei né você pega ali aquela premiação para você pegar ali que ele aqui ó e aí o meu God aqui sentimento pronto aqui essa parte ainda não fiz que eu vou deixar para mexer nisso aqui só depois que eu pegar tudo aqui tá eu tô com 114 estrelas depois que eu pegar 120 aí eu vou clicar aqui para ver o que que faz tá em que metros de compra combinando joias e suprimentos de drone combinando joias eu não sei onde que é isso e suprimentos de drones que é aqui né o belezinha isso que ainda não abriu que é o peixe aqui o laude dos pets ainda não abriu ainda não tá aberto beleza galerinha comenta aí se você conseguir pegar a grossa se não conseguiu deixa seu likezão aí também deixa você ver galera que vou tá tirando alguém que tá jogando aí quem sabe até mandando os dinas para você beleza então só para quem assistir até o final né já sabe se deixar o ideia aí já sabe que posso tá te adicionando aí e te mandando uns dinasinho aí para você beleza é isso galera vou ficando porque espero que vocês tenham curtido o vídeo fica em todos com Deus e eu fui